Olá, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. Os estudantes selecionados na segunda chamada do ProUni tem até amanhã para fazer a matrícula na instituição de ensino responsável pela convocação. Quem não for chamado nesta fase pode participar da lista de espera de 8 a 11 de julho. O programa Universidade para Todos ofereceu para este segundo semestre mais de 125 mil bolsas em 902 instituições particulares de educação superior. A relação dos estudantes convocados na segunda chamada do programa está na página do ProUni na internet. E atenção, sai hoje ainda o resultado do FIEIS. 265 mil estudantes se inscreveram no programa. Para este segundo semestre, a oferta é de 75 mil financiamentos em instituições particulares de educação superior. Participaram da seleção estudantes que fizeram o Enem, tiraram pelo menos 450 pontos na média das provas e não zeraram a redação. É necessário comprovar renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos por pessoa. Quem não for selecionado vai ser automaticamente inscrito numa lista de espera. A consulta pode ser feita nesse endereço aqui, fiéisseleção.mec.gov.br. Cerca de 500 empresários participaram hoje no Palácio do Planalto de um encontro com o presidente em exercício, Michel Temer. Durante o evento, o ministro da Fazenda diz que todas as reformas estão sendo feitas para garantir o crescimento do setor produtivo e para aumentar o emprego e a renda no país. Com todas as reformas microeconômicas que estão sendo já algumas apresentadas do Congresso, etc., como a questão das governanças estatais e o investimento em perfuração de petróleo, etc., mais toda a série de medidas que estão sendo estudadas, mas que vêm já em seguida ao fundamental, que é a restauração na confiança no Estado brasileiro, uma restauração do verdadeiro papel do Estado, que é providenciar uma regulamentação da economia que leve ao crescimento, uma facilitação cada vez maior para que a produção aumente e os negócios sejam realizados, finanças estáveis do governo federal e dos governos estaduais e uma moeda com poder de compra mantido. Portanto, é esta a minha mensagem, é uma mensagem de que os efeitos dessas medidas já começam a se fazer sentir e temos certeza que com as devidas aprovações o país certamente volta a crescer. E, em última análise, os senhores e as senhoras terão aí sim a oportunidade de prestar a sua contribuição ao país, aumentando a produção, que é onde, de fato, tudo isso vai terminar. As empresas vão vender mais, produzir mais, os agricultores vão produzir mais e o governo propicia as condições, a infraestrutura, digamos assim, a estrutura básica também, normativa e financeira para isso. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que também participou desse encontro, disse que a meta do governo é fazer mais e melhor com menos dinheiro. O primeiro direito social do ser humano é o direito ao trabalho, é o direito ao emprego, é o direito à vida digna para a sua família. Pois bem, é nesta direção, com esse sentido, que essa equipe econômica montou, sob a orientação do presidente Michel Temer, montou essa estratégia de contermos as despesas, liberarmos as receitas do Estado para que ele possa ser eficiente. Diz o presidente que o povo na rua hoje quer do Estado eficiência. Portanto, disse ele, nós vamos. Com as PPPs, o aumento das exportações, meu ministro da indústria e comércio, nós vamos trazer dinheiro para dentro do Brasil e nós, no Estado, como bem mostrou aqui o ministro Diogo, estamos vendo como fazer muito mais e melhor com menos dinheiro. Esse é um grande desafio, pois nós vamos também vencer esse desafio. E o presidente em exercício, Michel Temer, lembrou o acordo fechado com os governadores para também limitar os gastos dos Estados. A União só é forte se fortes forem os Estados e os municípios. Não tenho a menor dúvida disso. Então, quando nós decidimos que nós deveríamos fazer uma composição com os Estados federados, e tudo isso capitaneado pela área econômica, pelo Meirelles, pelo Diogo, pela sua equipe, pela equipe da Fazenda, do Planejamento, quando nós decidimos fazer isso, nós tínhamos convicção de que esta situação de débito constante da União, dos Estados, não poderia prosperar. Nós havíamos recentemente encaminhado ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional limitadora dos gastos públicos, em que, de um ano para outro, você só pode aumentar a despesa com base na inflação, e nada mais do que isso. Então, tínhamos em mente que, quando fechássemos o acordo com os Estados, nós expandiríamos esta regração para todos os Estados federados. E naquele momento em que os Estados estavam naturalmente satisfeitos com a decisão que havia sido tomada, não hesitaram sequer um momento em colocar ou concordar com a disposição constitucional, que estabelece também um limite para todos os Estados, porque de nada adianta estabelecer uma limitação para a União sem uma limitação de gastos para os Estados da Federação Brasileira. Ou seja, pouco a pouco, nós vamos trazendo o Brasil para a realidade. E a nossa realidade hoje é de quem, no passado, gasta muito e não arrecada. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. E isso é que tem dado extraordinário resultado. Foi lançado um manual para o setor aéreo durante os Jogos Olímpicos. E um guia também vai orientar os passageiros em aeroportos. O ministro dos Transportes disse que a segurança nos terminais terá reforço depois do atentado desta semana na Turquia. Um milhão de pessoas, entre atletas, delegações técnicas e turistas, cerca de 100 chefes de Estado, mais de 4 milhões de volumes de bagagem. Essa é a demanda estimada para os aeroportos brasileiros durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Para que tudo corra bem, um manual que padroniza a operação de 40 aeroportos e bases aéreas foi elaborado entre órgãos públicos e privados que atuam no setor. Ele é fruto das experiências nos grandes eventos anteriores. É também fruto de quase 400 horas de reuniões. A ideia é antecipar a pronta resposta para qualquer tipo de imprevisto, como o fechamento de pousos e decolagens por questões climáticas, por exemplo. Nós temos que estar efetivamente preparados a todo e qualquer momento para dar resposta porque as aeronaves não podem ficar voando indefinidamente. O manual fala também sobre as normas de acessibilidade, que desde 2011 vem sendo reforçadas nos terminais. Mais de 4 mil atletas das Paralimpíadas participarão dos Jogos e devem chegar ao Rio de Avião. Perguntado sobre o que muda na operação dos terminais depois do atentado terrorista no aeroporto de Istambul, na Turquia, que matou nesta terça-feira mais de 40 pessoas, o ministro dos Transportes respondeu que a tragédia é um alerta para o governo. O ministro afirmou que vai solicitar junto ao Ministério da Justiça que coordena as ações de segurança, um reforço na fiscalização das áreas públicas dos aeroportos. Isso será feito junto ao Ministério da Justiça, que é responsável por coordenar todas as forças de segurança nacionais e também de inteligência, em cooperação com as agências do mundo todo. Nesta quarta-feira, também foi lançada uma página na internet para orientar passageiros brasileiros e estrangeiros em todas as etapas da viagem aérea. São dicas como aquisição de seguro-viagem, vacinas necessárias, câmbio de dinheiro, horário para check-in e opções de transporte para deixar os aeroportos. O endereço é www.transportes.gov.br barra aeroportos 2016. E as Forças Armadas preparam mais de 100 militares para disputar medalhas para o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Nossa equipe foi conhecer dois deles, que sonham em ser campeões no boxe. Patrick e Michel fazem parte do time olímpico do boxe, mas as histórias dos dois se cruzam já faz tempo. Cresceram na comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro. Começaram a praticar boxe na mesma academia. E graças ao talento dentro do ringue, foram convidados a integrar a equipe de alto rendimento esportivo do Exército. Patrick começou aos 13 anos. A dois passou a integrar as Forças Armadas. Para ele, lutar como militar é realizar o sonho duas vezes. Foi essencial para mim, na minha carreira como atleta, ter essa formação como soldado, saber o compromisso, lidar com os companheiros, saber ajudar. Michel lembra que a carreira começou aos 10 anos, incentivado pelo pai. Desde lá, nunca mais parou. Cresci com esse sonho na cabeça, de que um dia ser lutador também. O número de atletas das Forças Armadas já é o dobro da quantidade das Olimpíadas de Londres em 2012, quando 51 militares competiram. Em Londres, os militares subiram ao pódio cinco vezes, quatro bronzes e um ouro, nas provas de pentátulo moderno e judô. Os esportistas têm todos os benefícios da carreira militar, como salários, plano de saúde, férias e assistência médica, incluindo nutricionista e fisioterapeuta, além de disporem de todas as instalações esportivas militares adequadas para treinamento. As Forças Armadas contam hoje com 670 atletas de alto rendimento, sendo 594 militares temporários e 76 de carreira, em 26 modalidades olímpicas. A meta que é a de contribuirmos para as conquistas brasileiras com pelo menos dez medalhas nos Jogos Olímpicos Rio 2016. É uma meta ambiciosa, é um número elevado, mas os nossos estudos, o nosso acompanhamento do cenário esportivo mundial nos revela que é uma meta factível. Patrick e Michel estão entre os 20 melhores do ranking mundial na sua modalidade. O Patrick e o Michel fazem parte da lista dos mais de 100 atletas militares que vão estar nos Jogos Olímpicos do Rio. Eles estão aqui, dando duro no treinamento, porque querem responder aquela pergunta lá em cima. Querem ser os próximos campeões. A gente quer fazer parte dessa história dentro da nossa modalidade. Um dia minha foto vai estar ali em cima. Vai ser nas Olimpíadas, Mundial, Pan-Americano. E a força no treinamento só aumenta. E eu quero ver minha foto lá em cima. Gente também, boa sorte para o Patrick, boa sorte para o Michel. Nós ficamos por aqui. Acompanhe as notícias do Governo Federal às 7 da noite na Voz do Brasil e também às 8 horas no Jornal NBR. Não deixe de acompanhar as novidades do Governo Federal também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. As notícias do Governo Federal. As notícias do Governo Federal.